o alô meu povo vai começar de novo olha nós aqui galera para falarmos de música galera e o melhor de tudo vamos falar de música sertaneja das top das boas em primeiro lugar agradecer o papai do céu por estar aqui falando com vocês agradecer você que mesmo que a gente com tanta simplicidade vocês ainda assistem os nossos vídeos curtam nossos vídeos comentam aqui o canal mais simples do youtube aqui eu gravo do carro gravo na sala grava no quadro grava onde for preciso para fazer um pouquinho do que a gente sabe pra vocês tá bom então obrigado a vocês obrigado a todos que têm compartilhado nossos vídeos aquele abraço galera tem pessoas que pedem música aqui nos comentários música que já existe no canal então pesquisa e galera olha tem muitos vídeos nossa e no canal se não tiver a música que você está querendo a gente vai postar tá bom aí no canal tem música gospel música inclusive daniel e samuel canarim de cristo e várias várias músicas aí e o sertanejão bruto que nós conhece aqui né e olha galera hoje vamos tentar separar a primeira voz da segunda voz de uma música que é um hino é um hino da música sertaneja foi gravado originalmente por joaquim e emanuel uma dupla das antigas top demais cantam demais e essa música já foi gravada por bruno marrone por vários outros artistas trata-se de boate azul ao trechinho para vocês na primeira aqui ó sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boa cidade aqui na sombra lembrou aí essa é a danada essa tem uma segunda voz maravilhosa segunda voz linda segunda voz dessa música a primeira tá aqui ó ó ó aqui tá a primeira ó a segunda aqui ó olha só sair 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 de que jeito se nem sei o rumo para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite na boa da noite na boa ó 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 Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul E aí, galera, mais ou menos? Só ajeitar aqui mais o celular Que vai ficar melhor Deixa eu ver aqui o negócio Vamos aqui De novo, dá só mais uma passadinha na segunda Vamos ver, ó Sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Vamos para o nosso tirateino aqui, galera? Vamos lá? Vamos gravar aqui A gente gosta de gravar, galera Para quê? Para não precisar de gravar, claro Mas para ficar melhor para vocês Para vocês verem realmente Como é que ficaria Apesar que é um gravadorzinho simples Mas dá para vocês ter uma noção aí, não dá? Então Vamos aqui gravar A segunda voz separadamente Para nós cantarmos em cima Aqui, exemplificar Matar a cobra e mostrar o pau Mostrar que o trem realmente é desse modelo Vamos ver? Vamos gravar então Gravando Agora vou tocar a viola um pouquinho mais suave Como vocês já sabem Para a gente priorizar mais a voz Vamos ver? Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul E aí galera Vamos aqui de novo Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver de novo Vamos gravar aqui de novo Essa moda Essa moda é alta Para encardir Mas Essa música é muito alta Então se a gente for gravar Ela muito baixa Fica um pouco assim Fica bom também Se um Jean Giovanni For cantar essa música Vai cantar Com um tom mais baixo Se um Uma dupla que canta mais grave Vai cantar mais baixo Mas a gente tenta cantar um pouquinho mais alto Aqui Não estou cantando aqui no Dó Para usar que o violão está forte É pasão Mas é mais ou menos isso aí Vamos ver Gravando Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Esqueci de gravar aqui galera Vamos pôr para gravar aqui Gravando Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate Azul Vamos ver Vamos ver galera De novo Vamos pôr para rodar agora Gravando Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Viu galera Deu para pegar Então pela última vez Vamos gravar aqui Novamente Pela última vez Cantando E bom que já vou gravando Seja bom Também cantando em cima Para pegar Vamos ver Vamos ver Sair de que jeito Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Vamos ver De novo Cantando em cima Aqui Vamos lá Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Valeu Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mais uma vez Que o papai do céu Esteja cuidando de vocês Daí de nós de cá Fiquem todos com ele E até o próximo